Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite que me fizeram para vir aqui usar da palavra durante breves minutos. Eu gosto muito de cavalos, mas de turismo e quest percebo muito pouco. Portanto, aquilo que eu vou fazer é falar na condição de diretor hoteleiro e também um dos intérpretes no fenómeno do turismo, que inclui naturalmente, para além da hotelaria, tudo o que é turismo de animação e todos os players que fazem parte do produto turístico. Relativamente ao tema que nos traz aqui, turismo e questro em Portugal, passado, presente e futuro, eu peço que me permitam falar sobretudo de turismo em Portugal, passado, presente e futuro, porque o turismo e questro está incluído no turismo em si. E o passado eu acho que não vale a pena nós recuarmos muito tempo, porque eu acho que a grande marca que nós tivemos foi precisamente 2019, que foi o ano em que nós terminámos um ciclo de crescimento que era contínuo, sensivelmente desde 2014, e que foi interrompido depois com o fenómeno da Covid-19. 2019 foi o ano até hoje com maior receita do turismo, foi interrompida a atividade praticamente em 2020 e 2021, e isto levou-nos a parar e a repensar. Levou-nos a parar e a repensar e a mostrar-nos que esta questão do turismo tem uma capacidade regeneradora muito grande. Assim nós saibamos de interpretar os sinais que nos são dados pelo mercado. Eu, falando do caso concreto do Hotel Quinta das Lágrimas, quando nos deparámos com a situação da pandemia e estávamos a preparar a reabertura, reunimos todos e perguntámos e agora, o que é que nós vamos fazer? O que é que o mercado precisa? O que é que o cliente precisa? O que é que nós temos para lhes dar? E aquilo que fizemos foi ajustar os nossos serviços, em função daquilo que são as nossas características, ajustarmos aquilo que entendemos ser as necessidades dos clientes. Na altura era haver pouca aglomeração de pessoas, evitar que as pessoas estivessem muito tempo em espaços fechados. Nós, como temos uma propriedade contra os hectares, conseguimos criar atividades no exterior, chamar famílias, fazer piqueniques, portanto, criámos produtos alternativos, regenerámonos, não é? Eu estou a dar o exemplo da Quinta das Lágrimas, mas nós não somos caso único. Felizmente, toda a indústria do turismo em Portugal teve essa capacidade de se regenerar e de procurar produtos que fossem capazes de satisfazer as necessidades dos clientes. E eu acho que esta é a grande certeza que nós temos de ter. É que nós temos de ter produtos para os nossos clientes. E a prova que o facto de ajustarmos os produtos aos clientes permitiu que na primeira fase da recuperação, foi o ano de 2022, foi o primeiro ano após a pandemia em que nós tivemos plena operação, portanto, os 12 meses. Em 2022, nós, com alteração do paradigma, com a alteração, inclusive, de alguns segmentos de mercado, nós não tivemos, em 2022, tivemos muito pouco segmento de grupos. Nós, na Quinta das Lágrimas, em particular, trabalhamos muito com o mercado asiático. Deixámos de ter. O mercado de Taiwan, o mercado do Japão, deixámos de ter, inclusivamente australianos e neozelandeses. Em contrapartida, conseguimos criar um produto que atraiu muito o mercado americano. O mercado americano que viaja individualmente, com grande poder aquisitivo. E o que é que isso nos permitiu? Permitiu que em 2022 não fizemos as ocupações, que tínhamos tido em 2019, não tivemos tantos clientes, mas, felizmente, tivemos melhor faturação. Porquê? Porque não vendemos tanto, mas vendemos muito melhor. E, portanto, isso é uma das vantagens que nós temos de conseguir adequar o produto certo para o cliente certo. Mais uma vez digo que isto não é estratégia exclusiva da autoria. Isto é a estratégia que deve ser seguida no fenómeno do turismo, seja com qualquer tipo de player que exista. Estava eu a dizer que a adaptação que se fez não foi, assim, tão desajustada, porque o que é facto é que em 2023, de acordo com o relatório de impacto económico do turismo realizado pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo, Portugal terá em 2023 um novo recorde de receitas de turismo, perto de 41 mil milhões de euros de receitas, correspondente a 16,8% do produto interno bruto. E, em 2033, portanto, não estudo a 10 anos, perspectiva-se uma receita de 56,4 mil milhões de euros, que equivalerá a 21,1% do produto interno bruto. Porquê que eu trago estes números aqui? Porque aquilo que nós estamos aqui a dizer é que, nos próximos 10 anos, nós temos capacidade de crescimento. E esta capacidade de crescimento não é em hoteleria, é em turismo. E, portanto, se é em turismo, são todos os players que estão no turismo que têm aqui uma oportunidade de provar que, sim senhora, nós sabemos, nós estamos disponíveis, nós queremos aproveitar esta oportunidade, queremos surfar a onda, como está muito na moda de dizer-se, e temos que, de facto, estar preparados para isto. Como é que nós estamos preparados? Ninguém faz nada sozinho. Nem eu, no hotel, enquanto diretor do hotel, eu não faço nada sozinho sem a minha equipa. Tal como eu, hotel, isolado, sem estar na cidade de Coimbra, na região centro, em Portugal, faço nada sozinho. Eu tenho de viver com tudo aquilo que me rodeia. Tenho de criar uma rede de parceiros, tenho de ter um conjunto de elementos que me diferenciem dos outros, porque eu tenho de dizer, eu não sou melhor nem pior, mas eu tenho algo que os outros não vos conseguem dar. E, portanto, acho que é isso que todos nós temos de fazer. Na região centro, em particular, temos imensas coisas para fazer, temos imensos produtos que podemos potenciar. Agora, temos é que todos, cada vez mais, saber trabalhar em rede. Porque eu não vendo quartos de hotel. Os clientes não vêm para um quarto de hotel. Eu já fui diretor do Paulo Estubosacos, já fui diretor do Estivoli, já fui diretor do Vila Galé. Eu, em todos, tinha quartos. Os hotéis, fisicamente diferentes uns dos outros, mas localizados na mesma região. O que é que traz as pessoas à região? O Bussaco é mais a culturalidade, é mais a natureza do parque do Bussaco. A Coimbra temos a cidade em si, o seu peso histórico, tudo mais. Na Quinta das Lágrimas, em particular, todo o storytelling que nós temos em volta da propriedade. Mas, se eu não aproveitar isso, não me vale nada. Portanto, eu tenho que pegar naquilo que são os meus elementos diferenciadores para me destacar em relação aos outros. Acho que, relativamente ao turismo equestre, tenho de fazer a mesma coisa. Ninguém consegue fazer nada só com os cavalos. Porque as pessoas, para virem para os cavalos, têm de ter alojamento. Têm de ter alimentação. Quem vem de fora tem de ter transporte. E tem de ter transporte ajustado às necessidades. Se alguém viaja com os seus cavalos, tem de ter condições de transporte. Tem de ter condições de alojamento para as pessoas e para os cavalos. Mas será que todos os players têm essas condições? Ou será que um conjunto de players organizados conseguem melhor oferecer esse conjunto de necessidades dos clientes do que um isoladamente? É isso que eu acho que cada um de nós deve avaliar e deve estudar relativamente àquilo que é o caso concreto de cada um. Pegando o exemplo do vinho. Quando alguém vai visitar as cavos do vinho do Porto, a Vila Nova de Gaia? Só vê vinho. Não vê vinhas. Vê pipas. Mas não vê o terroir. Não vê o sítio onde a videira está plantada. Mas quem tem as cavos no Porto não queria formas de pegar nesses clientes e dizer assim, querem ir ver a vinha? Vamos ver a vinha. Querem ter um almoço nas vinhas? Eles não têm restaurantes. Não é o core business deles ter restaurantes. Mas se calhar têm uma rede de fornecedores que chega lá e dizem, querem o quê? Querem um buffet? Querem um picnic? Querem o quê? E eu não tendo a globalidade do produto, eu posso oferecer um produto global. Aqui é a mesma coisa. Turismo equestre. Muito bem. O que é que temos de ter? A pessoa sabe muito melhor do que eu o que é que é preciso ter para ter condições favoráveis. Eu vou-vos pegar em dois exemplos e ainda por cima, felizmente, houve a feliz coincidência de estarem cá dos representantes. Eu elegi dois exemplos para ilustrar um bocadinho aquilo que eu tive de dizer, o que é que nós podemos fazer em conjunto ou isoladamente. Um exemplo que é um exemplo fantástico daquilo que os nossos governantes fizeram bem, que foi a criação do programa Revivo para a adaptação de edifícios históricos para fins turísticos e que foi a criação do Vila Galé Alter no Espaço da Correlaria de Alter de Chão, que eu acho que é um projeto fantástico, muito bem aproveitado. Criaram-se ali um conjunto, aproveitado um conjunto de potencialidades e temos ali agora um conjunto de produtos que se complementam uns aos outros. E o que é que isso pode permitir? Pode permitir que a estadia média, numa oferta daquelas, aumente. Aumentando a estadia média, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a retenção de receita no destino vai aumentar também. Portanto, está ali um exemplo de um projeto integrado que procura fixar as pessoas, dar às pessoas as melhores condições possíveis num projeto fantástico, que eu acho que é fantástico e que acho que nasceu em muito boa hora. Depois temos o exemplo de alguém que tem um negócio de cavalos isolado, que é o exemplo de cavalos na areia, não é comporta, mas que vive com quem? Vive com os hotéis, que são eles que lhes dão mais clientes, são os grandes parceiros e os grandes promotores, não é? Apesar que os principais promotores sejam os cavalos na areia e o serviço que garantem aos seus clientes, não é? Portanto, eles criam expectativas, fazem promessas e cumprem-nas, e isso é importante, mas depois há o efeito multiplicador que tudo isto traz. Os clientes que vão ao cavalos na areia também vão precisar de alimentar, também vão precisar de ter alguns serviços complementares. Então temos aqui o efeito multiplicador do turismo, que é as várias atividades que vão começando a desenvolver-se em paralelo umas com as outras e que se vão alimentando umas às outras. Portanto, eu acho que na região centro, para nós conseguirmos ter turismo de qualidade, temos de ter parcerias muito fortes, toda a gente estar imbuída do mesmo espírito, e há um espírito que é fundamental, que é a disponibilidade. Eu dou aulas também no Turismo Portugal, e há uma das coisas que nos primeiros dias de aulas eu digo aos meus alunos. Meus caros, lembrem-se de uma coisa, quem trabalha em hotelaria, em turismo, tem de estar mentalmente preparado de que nós existimos para que os outros não façam nada. Nós temos de estar disponíveis para trabalhar quando os outros têm tempo para passear, para descansar, para se divertir e tudo isso. Significa isto o quê? Em hotelaria, particularmente, trabalhamos 365 dias no ano, 24 horas por dia. Nunca fechamos, a não ser em casos excepcionais, como tivemos em 2020 e 2021. Perdão, quando é que nós temos as pessoas a viajar mais e a utilizar os nossos equipamentos? Quando têm tempo disponível, quando estão de férias, quando estão de fim de semana, e é quando nós temos de trabalhar mais. Muitas vezes é quando temos o maior pico de ocupação. Portanto, quem se envolver, seja em onoturismo, seja em turismo de natureza, seja em turismo equestre, seja em restauração, seja em hotelaria, tem que ter sempre presente que nós temos de ter disponibilidade sempre que houver cliente. Uma expressão que eu utilizo também é que os clientes são os nossos patrões. Porque são os clientes que trazem dinheiro para alimentar a empresa que depois vai permitir aos nossos patrões poderem-nos pagar os salários. E, portanto, cada cliente que entra pelo hotel dentro tem uma mensagem implícita na testa. Parte do meu salário. E, portanto, eu tenho de olhar para aquele cliente como uma peça essencial e fundamental para o meu negócio. Eu tenho de tratar cada um deles como sendo a razão de ser da minha existência. Eu acho que temos de ter todos este espírito presente todos os dias em todos os intérpretes, em todos os players que estão no fenômeno turístico, seja nos cavalos, seja no enoturismo, seja no turismo de esporte, que também movimenta muita gente e muito dinheiro. E, portanto, era esta a principal mensagem que eu queria transmitir. Em primeiro lugar, que pelas informações do Rosário Mundial de Viajes e de Turismo perspectivam-se bons anos. Portanto, temos que aproveitar. Agora temos de aproveitar da melhor maneira. E a melhor maneira é estarmos todos juntos, estarmos todos a tentar fazer o nosso melhor para que as promessas que nós fazemos aos clientes enquanto destino turístico, como um todo, como Portugal, seja, de facto, correspondido e, se possível, superado. Quando nós superamos é quando nós conseguimos civilizar os clientes. Espero não ter sido muito maçador e que tenha conseguido passar a mensagem. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Muito bons dias. O meu nome é Vânia Rosa. Estou aqui com todo o gosto e agradecendo naturalmente o convite aos organizadores da iniciativa porque me parece que a sessão de hoje, o dia de trabalho de hoje é particularmente relevante, sobretudo para uma pessoa como eu que esteve envolvida no âmbito do trabalho que fizemos na Ernest & Young em articulação com a Câmara de Alter do Chão e no âmbito do Horse Economic Forum no primeiro anuário do Cavalo em Portugal. Quem está nesta atividade reconhecerá certamente as dificuldades que tivemos. Não foi uma empreitada fácil, a informação disponível não é muita, mas percebemos e foi reconhecido com todos os interlocutores que falámos da sua pertinência e, eventualmente, da sua continuidade. No âmbito do dia de hoje, esta sessão de trabalho, dizia eu, em que neste primeiro panel vamos falar sobre o impacto económico do turismo equestre, tenho comigo três interlocutores e eu gostava de usar alguns dos motos que ouvimos agora na intervenção de Alberto Gradim para deixar aqui alguns temas de reflexão aos nossos interlocutores. retive com a expectativa que acho que todos nós temos para o nosso país as palavras de Alberto Gradim sobre Portugal é um destino turístico que é apetecível e que tem capacidade de crescimento a dez anos. E não falava naturalmente apenas e só de hotelaria, ele referia-se exatamente a toda esta interligação, falava-nos de efeitos multiplicadores que em particular o turismo equestre pode gerar. E se calhar eu começava por aqui. Acho que dirige-lhe talvez não tanto uma pergunta, mas um pedido de partilha das suas reflexões sobre este tema. Enquanto o presidente da Associação Portuguesa de Turismo Equestre, José Vega Maltês, partilhe-nos um pouco das suas impressões, das suas expectativas e sobretudo talvez das dificuldades que identifica sobre quais são os desafios para a afirmação do turismo equestre em Portugal. Nós, Portugal, temos naturalmente oportunidades, temos fatores a potenciar, mas em paralelo temos que ir ultrapassando e mitigando dificuldades, não sendo uma economia grande, um país grande, mas temos de facto apetências. E se calhar me pedir um pouco de reflexão em torno deste tema e como é que sobretudo esta apetência pode ultrapassar esta situação de mera apetência e ir permitindo capitalizar, gerar valor económico, porque é uma ambição que todos temos e naturalmente fazer rodar este ciclo que se autoalimenta, não é? Porque ao falar de turismo equestre não podemos ter a sua visão redutora, porque há uma série de setores de atividades associadas que elas próprias depois podem ir-se alimentando em termos de VAB, de criação de emprego, etc. Portanto, podia-lhe um pouco deste comentário, por favor. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os motivadores deste encontro, que acho interessantíssimo cumprimentar a federação e questas portuguesas, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Municipal de Aveiro e a revista Equitação, que foram os primos móveis deste dia que eu acho importantíssimo. É bom estar aqui e, se me permite, já tinha dito, eu trouxe um pequenino PowerPoint para lhe responder um bocadinho quais são... Nós andamos nas perspectivas e nos desafios, infelizmente. Demorámos algum tempo a estruturar as situações. Fomos, durante muito tempo, e não quero ofender o turismo de Portugal, o parente pobre do turismo de Portugal, o turismo equestre. Não foi tão reconhecido como isso, as pessoas não se aperceberam tanto... Não só o turismo de Portugal, todos os que estavam nas políticas, os políticos e as políticas debruçaram-se pouco sobre o turismo equestre, quando o turismo equestre é uma vertente extraordinária e que realmente continua, e sempre que nós dizemos, que tem umas perspetivas económicas ótimas. Aliás, é muitos portugueses falar primeiras perspetivas e depois passam para as expectativas e muitas vezes nós que temos condições extraordinárias para termos sucesso, sermos vitoriosos, porque temos tudo o que os outros têm e temos tudo o que os outros não têm. portanto, é algo importantíssimo que nós portugueses temos coisas às vezes que são para fechados pela sorte, mas não é sorte, é preciso trabalhar para ela também e portanto a sorte acontece, mas é preciso corroborá-la para que tenhamos sucesso. E se me permite, vou responder com este pequeno PowerPoint, porque eu acho que é importante, ainda agora o Sr. Presidente da Federação Equestria, o meu amigo Dr. Bruno Rente, dizia há pouco que as coisas ainda estão por estruturar quase, já se fez muito, mas está imenso por se fazer, porque só agora as pessoas, nós fomos chamando as pessoas, fomos chamando as pessoas e acho que agora está no momento de se começar a ter direção, ter sentido e ter orientação que se teve muito pouco a ter aqui e depois cada um isto é, cada um na sua aldeia muitas vezes também não ajuda. ainda agora o representante da Quinta das Lágrimas extraordinário é a sua intervenção também, porque diz, eu não percebo que turismo é com este, não percebo de cavalos e eu trago este PowerPoint, porque há aqui muitas pessoas que estão aqui hoje e que se calhar não faz mal relembrar o que é que se fez, o que é que está bem e o que é que está mal. E eu só aqui um bocadinho, se me permite, a ver se eu me entendo isto é uma coisa muito rápida, vou ser muito rápida porque eu acho que todas as intervenções quando são muito grandes depois acabam por massacrar quem nos está a ouvir e eu só queria três ou quatro coisas que ficassem que eu acho que é importante. E portanto, vou só abordar a definição, o que é a afirmação do destino, o papel relevante, individualização, identidade, o desenho e operacionalização. Isto para lhe responder um bocadinho. Esta é a resposta à pergunta que me fez. É a resposta à pergunta que me fez e eu acho que está aqui tudo. Eu acho que se tem que definir turismo é com este, quer que queremos quer não. E que, como toda a gente sabe, mas às vezes não o defino como deve ser, é algo que é praticado com os cavazes, não é? Temos o ambiente natural que é importantíssimo e tem um objetivo que é descobrir, instruir, partilhar, então, descanso, ósseo e lazer. Sobretudo, e isso é que é importantíssimo, o nosso turismo equestre tem que assentar em algo que ainda também não temos, que é a boa competitividade e muita qualificação. Falaram aqui há pouco, há aqui três casos que se falam sempre, que já cá estão e sobretudo num país ainda há bocado falou no vinho e são três coisas que nas últimas décadas o cavalo, o azeite e o vinho é a coisa que distinguiu Portugal. E não a cortiça, porque a cortiça não houve grande inovação da cortiça, os ferramentos continuam lá, o método de tiragem é o mesmo, talvez depois o destino seja mais diversificado, mas foram as três primeiras coisas que se desenvolveram nos últimos tempos com capacidade científica, com seleção, cavalo, azeite e vinho e que no fundo está também no turismo e com este, porque quem monta a cavalo quem vai descobrir vai descobrir depois a gastronomia e passa para o azeite e para o vinho. E essa continuidade da oferta é essa que ainda não existe. E falaram aqui em três casos que se falam sempre, porque são francamente bons. Faltou um, um que é a Comporta, que é um sucesso, o Dom José Ribeira, depois há outro em Santarém, na nossa região, Lusitano Trail, Cristina Doc e de Pedro Neves, francamente bom também e não sei se está aqui o arquiteto Tiogo Lima Meier, mas cá de chegar que também é um sucesso extraordinário. Portanto, esses devem ser referência. Nós temos que arranjar referência para seguirmos o exemplo e aquilo que dizia, que é a excelência ambiental urbanística, algo que também escasseia, que é a formação dos recursos humanos. não sei se conheço muitos guias de turismo equestre. Não conheço, não conheço. Há um que tem jeito para aquilo, o outro que o pai já fazia, que o primo é ótimo e que o avô tinha cavalos e que fazem, mas depois faltam-nos os recursos humanos verdadeiros, a formação de guias de turismo equestre. E depois é outra coisa que nós nisso vamos sendo bons, mas não somos ótimos, que é a dinamização e a modernização empresarial. Eu acho que esta no fundo é que é o motivo disto tudo, que é experimentar, conhecer e reconhecer. As pessoas que vêm também gostam de aprender sobre o nosso cavalo, sobretudo. Nós somos um país extraordinário porque temos raças autóctones, fantásticas, a primeira é o porção gulzitano e depois tem o garrano no gerês, tem o serraia, tem o pónio da terceira, cavalos autóctones extraordinários e que todos dão para lazer. Esta de descobrir o seu ambiente, eu já vou passar a isto e fruir o espaço a ar-pura, paisagem, isto já toda a gente sabe, isto já é um bocadinho a retórica, toda a gente vem apreciar o património, vem procurar a nossa cultura, a nossa arquitetura, a nossa arte e, sobretudo, desfrutar da maneira de ser como nós estamos, como nós somos, aquilo que fomos e aquilo que queremos continuar a ser. E, sobretudo, aquilo que eu disse há pouco é que temos tudo o que os outros têm, temos tudo o que os outros não têm, que é fantástico, que é um clima extraordinário, é realmente há uma apetência ótima, nós até podemos ser competidores num mercado em que almoçar em Portugal é muito mais barato que almoçar em França e que em Espanha, dormir em Portugal, não sei se conheço mal os preços da hotelaria, mas tenho a certeza que são francamente competitivos porque o nosso nível de vida é normal. eu queria-lhes dizer o seguinte, aqui está uma senhora que eu conheci em tempos, muito simpática e que toda a gente conhece, que é a Boderec, que esteve na Golgan, que esteve connosco e, para começar a falar de turismo a cavalo, porque é muito agradável a cabeça do cavalo e a cabeça de uma senhora são ótimas, é muito agradável esteticamente. Eu vou ser em inglês, porque eu com um espanhol Ramon da consultoria Equest criámos uma coisa que hoje muito se fala e que na altura nós tivemos a cidade. Nós dividimos o turismo a cavalo e o turismo do cavalo e é aí que todos os players, toda essa gente tem que começar e os operadores têm que começar a perceber porque há uns que são mais vocacionados pelo turismo a cavalo e outros mais vocacionados para o turismo do cavalo. E, portanto, no fundo o turismo a cavalo no fundo é o prazer de montar a cavalo com o prazer depois de apreciar tudo o que está à sua volta a paisagem, o património histórico ou cultural. O turismo a cavalo no fundo é montar a cavalo. É aquele turista que vem que gosta de montar a cavalo, gosta de passear, gosta de descobrir e, portanto, há uns que montam mal porque montam uma vez por ano ou montaram uma vez e nunca mais tinham montado e, portanto, é importante até para termos animais para isso, animais preparados para esse turista. E isto é muito complicado para muitas pessoas é que o cavalo come, dorme e bebe todos os dias. portanto, é preciso ter uma estrutura para poder oferecer ao turista que chega para poder oferecer o passeio. Imagino, tenho 5 ou 6 cavalo e depois tenho 5 ou 6 cavalo a comer durante 4 meses para me aparecer 3 turistas. Portanto, tudo isto temos que convocar. Por exemplo, nós na Associação Nacional de Turismo e Equestres, o que temos quando despedem, quando despedem, vamos aos nossos associados e entregamos, olha, preciso de 15 cavalos para amanhã e aparecem os cavalos no sítio e aparecem onde se combina. Portanto, esta coisa de ter ali 3 ou 4 cavalos para passear, uma comporta pode fazer isso, um monte velho pode fazer isso, um lusitano de velho pode fazer isso, mas não é para todos. Não é para todos. E é preciso que nós tenhamos noção disso. E é aquilo que o turismo a cavalo para mim é a mesma coisa, não é a cavalo, não é a cavalo mas é a carro de cavalos. Há pessoas que podem estar à volta em carro de cavalos e substituir o cavalo para um carro de cavalos e que dá o passeio. Para nós isso ainda é turismo a cavalo. E aqui está a outra parte, o turismo que é mais fácil de fazer. É mais fácil de fazer o turismo do cavalo que o turismo a cavalo. As estruturas são menores porque elas estão feitas. Vêm, por exemplo, aqui esta fotografia que eu trago que é de uma corrieria do concelho da Golgan que é muito conhecida a corrieria Silvério isto faz parte do turismo do cavalo e ver como se faz um arranque e ver tudo o que é relacionado com o cavalo e que no fundo isto são recursos endógenos da nossa economia daí a perspectiva da economia que estava a falar a importância disto tudo o que nós temos que pode fazer cá está o turismo do cavalo e ver uma codelaria por exemplo o turismo do cavalo é uma feira nacional do cavalo pode ser a feira Ponte de Lima pode ser a escola portuguesa de arte e quest e pode ser por exemplo o turismo do cavalo acho importantíssimo não sei se acho importantíssimo por exemplo um turista que venha por exemplo na altura em que as éguas estão a ter as suas crias ir descobrir como é que é um parte como é que se passa tudo numa propriedade onde estão a nascer onde estão a nascer os podros isso é turismo do cavalo isto tudo é turismo do cavalo os carros de cavalo a parte museológica o nosso património que é extraordinário este para mim continua continua a ser os aspectos atuais daquilo que me falava continua a ser o que se passa no nosso país isto tem que mudar tem que mudar a culpa é de todos nós não há um culpado sem querer interromper o raciocínio deixe-me só tentar pedir-me que acelere ligeiramente para depois tentarmos dividir com os nossos colegas aqui de painel está bom? mas termine termine o seu raciocínio por favor atualmente atualmente um aspecto eu ponho aqui os aspectos negativos porque sei que é importante vir aqui falar nos aspectos negativos a ver se nós os melhoramos porque vir para aqui dourar a pílula não me interessa absolutamente nada porque andamos a enganar a nós próprios e andamos a enganar os outros há uma pequena oferta competitiva não tenho dúvida absolutamente nenhuma reparem que falem três ou quatro e não falem muito mais se calhar há muito mais no país que nós desconhecemos a promoção e organização de programas também é deficitária as infraestruturas adequadas são muito poucas mas francamente boas pois há as suficientes há as menos boas e há as medíocres e também há mais quer dizer dão-nos mal dão-nos mal é um mal olhar eu acho que as coisas têm que ser em condições aliás esta importância da federação e com esta pesquisa se meter no turismo e com esta é importantíssima até não é para irmos fiscalizar o que se passa aos centros hípicos e tudo isto mas é importante ajudar as pessoas de uma forma didática ou pedagógica e depois fiscalizá-los também e dizer o senhor não pode continuar a fazer isto que isto não serve é importante isto é uma verdade a carência de garantia de níveis de qualidades são capazes de dar resposta a mercados mais segmentados e exigentes aliás isto o turismo é coerce não é um turismo de massas o turismo é coerce não é um turismo de massas o turismo é coerce é muito estrito é muito não é massificado não é como o outro turismo todo em que chegam 20 ou 30 aparecem cá ficaram e dizem até para o ano que vem porque isto foi muito agradável é diferente há aqui algo também e que continuamos nisto o enquadramento legislativo desta atividade é que as pessoas não sabem e ele não existe totalmente eu penso que esta é o pior é sobretudo que é a oferta competitiva que é muito pouca a organização das rotas dos programas também é diminuta mas sobretudo o enquadramento legislativo é praticamente ausente esta é a parte positiva também sabe bem nós olharmos já basta a parte negativa ter que ouvir os telejornais à noite agora vamos para a parte positiva que realmente é a notoriedade do destino para o desenvolvimento ligado ao turismo equestre há uma tendência de crescimento realmente isto é um produto off-season acho que o tipo de turista que vem além de não ser massificado é um turista muito especial não sei se sabem que o turista o turista preferido é uma mulher dos 30 aos 50 e tal anos 60 é a turista quando nas nossas estatísticas é a turista é o turista que aparece e portanto esta a sustenção aquilo que dizia sobre a perspectiva económica é que é extraordinário é que o turismo equestre desenvolve-se a partir de certas situações como a nossa agricultura como todo o nosso mundo agropecuário e que lhe pode trazer uma mais-valia para todas essas pessoas onde ele nasce onde ele se desenvolve e se segue isto é realmente nós temos uma excelência de recursos naturais e patrimoniais o nosso clima continental metiterrâneo é único e temos realmente características únicas e diferenciadoras que nos dão as condições ideais que concorrem para que possamos ter resultados extraordinários portanto isto tudo isto existe é como o Fado que diz existe tudo isto é Fado mas aqui só para lhes dar aqui uma nota nós criámos a Associação Nacional Turismo Equestre é responsável pelo turismo Equestre de Portugal é que nós damos selos de qualidade nós procuramos as pessoas e não é só as indústrias hoteleiras a indústria hoteleira ou outros é todos aqueles que se dedicam a uma atividade por exemplo um corrieiro pode ter um selo do turismo Equestre eu acho que é importante não é só os selos da restauração eu não vou eu não vou não vou esta é importantíssima eu não vou agora que é para ir já ter consigo e podermos falar com o nosso com os nossos interlocutores todos isto é importantíssimo quer dizer não este eu não saio daqui sem corroborar isto mais uma vez não vejo guia equestre nenhum ainda não vi ninguém formado para guia turismo Equestre era importantíssimo formar guias Equestres em condições mais importante muito coisa porque o tipo trata do cavalo o tratador existe o outro que se dedica a outra área mas é por exemplo porque não um técnico turismo Equestre ainda não há há técnico turismo mas não há técnico turismo Equestre pronto isto é só para ver a distribuição isto somos nós a Associação Nacional de Turismo Equestre para verem as unidades que existem onde estão e esta zona aqui tem muito e deixo aqui era só para dizer a parte negativa e a parte positiva aquilo que somos e aquilo que podemos vir a ser agradeço ouvi com atenção as suas palavras e nós já vamos voltar a ser e eu até lhe já deixo aqui talvez um mote para a próxima pergunta que eu acho que lhe vou fazer que é falou-nos do turismo Equestre o potencial de Portugal para ele eu queria depois perguntar mais à frente se acha que nesta conjugação estamos no bom caminho ou se precisamos acelerar em algumas vertentes eu quero me parecer que sim até pelo recado que deixou aqui a nossa plateia muito jovem não sei se perceberam que há aqui claramente uma indicação sobre carreiras futuras mas gostava que refletisse um pouco enquanto me vir aqui para os nossos colegas de painel sobre o que é que é mesmo mais urgente atacarmos até porque muitas destas questões não se resolvem de um dia para o outro elas levam tempo têm que ser programadas e em muitos casos provavelmente envolvem política pública que é ainda mais lenta a produzir resultados e a organizar-se e a chegar ao terreno Francisco Miranda aqui do meu lado presidente da Câmara Municipal do Alter do Chão se calhar pedia-lhe o seu comentário agora já numa perspectiva de do que são os territórios temos aqui Alter do Chão temos Ponto de Lima do que são territórios com verdadeiras apetências para o desenvolvimento do turismo equestre e se calhar pedia-lhe a sua perspetiva e aqui deste liberdade em termos do que seja as dificuldades que vai sentindo os impedimentos e talvez a conjugação entre o que é o perfil de um território que tem apetência para a prática equestre para o desenvolvimento do turismo equestre e talvez como é que esta articulação com o de uma terra ligada ao cavalo pode ser potenciada para gerar resultados traduzir-se na criação de emprego permitir que os nossos jovens continuem a dinamizar esta atividade e sobretudo a dar-lhe mais dinâmica em termos do que são os novos fatores competitivos porque cada vez mais esta é uma frase muito chavão o mundo está em mudança e numa mudança cada vez mais rápida e isso vai se aplicando a várias frentes naturalmente que o turismo equestre tem um determinado perfil ao falarmos de um turismo naturalmente que não é massificado já estamos a deixar de forma aqui de fora alguns riscos que podem ser imputados de facto não é desse turismo massificado que estamos a falar mas o que pedia aqui era a sua reflexão sobre um território que tem este potencial e como é que tem sentido a sua tradução em resultados concretos para o seu concelho Muito obrigado pela sua pergunta Bânia cumprimentar naturalmente os nossos sanfetoriões a Câmara Municipal de Alveiro que organiza este evento em conjunto com a Federação Equestres Portuguesa os meus colegas autarcas o Sr. Presidente do Turismo Equestre diferentes players ligados ao cabal colega de painel de Ponte Lima desde logo dizer-lhe que a Altar do Chão tem no seu território a corolaria mais antiga do mundo funcionando ininterruptamente no mesmo espaço estamos a falar de uma corolaria fundada em 1748 em tempo da monarquia por Dom João Quinto que naturalmente ao longo de todos estes anos passou pelas diferentes vicissitudes que todo o país atravessou e que teve os seus reflexos na nossa corolaria e na prática equestra um pouco por todo o país e que está agora numa fase de relançamento muito dinâmica naturalmente que adventura essa dinâmica dos últimos 13 anos se ter encontrado a entidade gestionária da corolaria que é a Companhia das Lezidas que tem feito um trabalho extraordinário de dinamização e de melhoramentos nesta que é a corolaria mais antiga do mundo poderei dizer que a Altar do Chão será o berço do cavalo lusitano na medida em que ao longo de todo o seu historial desenvolveu esta raça do puro sangue lusitano na linhagem Altar Real fornece é da nossa corolaria que vão os cavalos para a escola portuguesa de arte equestre que naturalmente é um motivo de orgulho para os portugueses da escola em si e para nós altarenses muito mais por ver ali os nossos exemplares na mais evidente alta escola de ensino que é possível no cavalo o historial da corolaria já vem de longe desde logo em 1770 brilhou também quando o nosso rei Dom José imortalizado no terreiro do passo montando um cavalo cujo modelo foi um cavalo Altar Real do Gentil portanto há um passado que nos orgulha há um passado que fala por nós em termos equestos e agora ultimamente naquilo que é a gênese deste colóquio o turismo francamente a corolaria deu um salto muito significativo quando dizia a pecado um colega da Quinta das Lágrimas que foi um caso de sucesso o programa Revive atribuir ao Grupo Vila Galé alguns imóveis que não estavam a ter utilização na corolaria e foi transformado num hotel Vila Galé Collection Altar Real que potenciou muito o turismo no nosso concelho potenciou muito o turismo equestre foi um investimento do Grupo Vila Galé dentro da corolaria da Altar um investimento de 10 milhões de euros dos quais resultaram logo como como resultado direto 40 postos de trabalho isso é significativo numa zona e num território como o nosso no interior do país a corolaria da Altar é uma propriedade de 800 hectares toda ela morada tem instalações ímpares para a prática de todos os esportes equestres das diferentes modalidades equestres esse esforço tem sido feito pela companhia das Vizidas esse esforço de investimento tem sido feito do Tua corolaria de Altar num conjunto de infraestruturas notáveis a nível nacional e direi mesmo até a nível internacional pelo que estamos muito receptivos estamos a apoiar fortemente conjuntamente com a Federação Equestre Portuguesa juntamente com a Companhia das Vizidas apostar fortemente na realização de eventos de provas desportivas dentro daquele espaço que promovam uma atratabilidade ao território notável posso dizer-vos que há 20 anos atrás a Altar do Chão não tinha 10 camas não tinha 10 quartos para alugar e neste momento tem 200 e derivado do turismo equestre muitas vezes mas muitas vezes se revelam essas 200 camas de hoje insuficientes para alugar quem nos visita portanto os conselhos vizinhos que não têm no seu território este elemento diferenciador que nós temos que é o cavalo também beneficiam do turismo equestre os conselhos à volta também beneficiam do turismo equestre que Altar promove e que Altar desenvolve queria dizer-lhe Bónia que uma das portanto já aqui foi referido que o turismo equestre que hoje já é uma certeza que muito trabalho foi feito já todos refletimos que há muita coisa por fazer mas também sabemos que há essa margem de progressão que é uma margem de progressão forte penso que aquilo que de alguma forma está hoje a travar que o setor do turismo equestre avança mais rapidamente é a falta de apoios o Bruno Rente falava há bocado daquilo que são o fundamental que são os apoios autárquicos ao turismo aos provas hípicas ao desenvolvimento do desporto equestre e efetivamente as autarquias estão ligadas a este setor do cabal percebem a dinâmica que pode trazer o turismo equestre e naturalmente apostam forte aquilo que me parece que pode ser neste momento o fator que nos trava é a circunstância da capelinha é a circunstância de atuarmos sozinhos e de vermos o nosso território como aquela capela que temos de defender eu penso que será só um acérrimo professor desde logo desde logo na fase inicial desta associação que todos os territórios ligados de alguma forma ao mundo equestre pretendem conjugar-se conjugar esforços e penso que através desta associação poder-se dar aquele salto desejável de congregação de união de esforços podemos seguramente ir mais longe unidos se porventura formos individualmente e eu penso que é com essa agregação com essa associação que eu acredito desde a primeira hora que possamos mobilizar mobilizar todos os atores do mundo equestre que possamos dar este salto qualitativo e potenciar-nos ainda mais que é o nosso papel de Portugal no mundo no fator do cavalo na fileira do cavalo dizer-vos ainda que Altair promove dois grandes eventos um deles nacional que é a Feira de São Marcos onde está integrado o tradicional leilão da coronaria o leilão de cavalos no dia 24 de abril e o São Marcos desenvolve-se entre 20 e 25 de abril que traz à nossa região é uma feira tradicional não tem nada a ver com os 25 de abril portanto há 50 anos atrás apareceu 25 de abril que foi uma revolução dos escravos todos sabemos mas esta feira é ancestral não tem nada a ver com as políticas tem a ver com o comércio local com a economia local é um evento que tem ano após ano ganhado e grandeado credibilidade traz muita gente à nossa região naquela semana que é um fator de dinamismo de turístico turístico e econômico fundamental para nós e naturalmente como a Vânia sabe que esteve evoluída nesse trabalho a Câmara de Alter fez durante o ano desenvolveu durante o ano de 2022 e 2023 o Orso Económico Fórum que é muito contribuído na minha perspectiva para a economia do cavalo desde logo lançando aquele primeiro anuário onde a senhora teve com certeza o prazer de trabalhar e ajudar estamos nesta perspectiva a lançar as bases para que em 2025 possa existir o Orso Económico Fórum 2 portanto o nosso papel não deixaremos nunca de o ter altera uma terra de cavalos e quer continuar a ser uma terra de cavalos Muito obrigado Tive-se isso Senhor Presidente foi de facto um gosto trabalhar a estruturar o anuário do cavalo já falei um bocadinho das dificuldades eu juntava aqui se me permitir àquelas aquele enquadramento legislativo que poderia talvez ser melhorado em Portugal eu juntava aqui também as suas implicações em termos de em termos estatísticos e a forma como a melhoria de algum enquadramento estatístico podia até tornar a própria leitura do setor e do seu peso e da sua tradução económica numa leitura mais evidente do que é o seu e mais aderente ao que é o seu verdadeiro peso económico em Portugal a informalidade que vai ainda dominando neste setor é de facto uma questão muito relevante sobretudo quando se reivindicam alguns apoios públicos e depois em termos estatísticos parece não haver tanta força assim para para o suportar e pegava nisto agora virava-me para Paulo Sousa e em relação ao ponto de Lima se calhar lançava-lhe aqui um mote sobre o papel que podem ter as infraestruturas de suporte à prática equestre porque naturalmente não falamos aqui só de andar a cavalo mas depois há uma série de atividades mais lúdicas mais de lazer que podem estar associadas e se calhar deixava-lhe também alguma liberdade para falar um pouco da articulação em ponto de Lima da vossa experiência e puxava aqui um bocadinho o mote para a questão das infraestruturas Muito bem muito bom dia a todos quero começar por cumprimentar os ilustres colegas de painel também quero cumprimentar a organização a Federação Equesta Portuguesa a Revista Equitação e também Sr. Presidente da Câmara de Aveiro quero saudar também todos os colegas autárquicos aqui presentes todos os dirigentes institucionais todos os presentes e dizer que é um gosto enorme estar aqui eu acho que isto já devia ter começado há 20 anos atrás porque teríamos ganho muito mais tempo e há duas premissas que eu tenho sempre na minha mente o setor primário o nosso mundo rural fonte de experiências ligada às tradições aos hábitos das nossas comunidades tem que ser um eixo estruturante do desenvolvimento do nosso turístico no país sem isso nós nunca vamos conseguir também em paralelo combater as assimetrias que existem no país e sabemos que hoje o cabal pode ser também um motor que vai desvanecer as assimetrias dos nossos territórios porque muitos deles também existem em territórios de baixa densidade e existem bons projetos com potencial turístico nos territórios de baixa densidade e posto isto entendo também que do ponto de vista político a tutela quer do Ministério da Agricultura quer depois também ligada à economia na área do turismo tem que haver aqui uma estratégia de conjunta porque nós podemos ter um setor primário apesar de sermos um país pequeno muito mais resiliente se adicionarmos uma camada de turismo por cima que vai dar muito mais sustentabilidade aos projetos privados mas também aos territórios e fruto disso é necessária também uma maior articulação nacional entre os territórios que comunicam e promovem e trabalham determinados produtos turísticos como é o setor do cabalo e é nesse sentido que tem vindo também a ser feito algum trabalho mas temos verdadeiramente que fazer um trabalho de fundo e também aprender com boas práticas por exemplo o setor do vinho está mais estruturado até nesta articulação entre os vários players do mercado entre as entidades públicas e privadas e é nisso que também temos que aprender com essas boas práticas para ganhar tempo cometer menos erros e sermos mais eficientes no gasto do dinheiro público e privado e por isso quero deixar aqui uma palavra também de agradecimento à Federação Equestria Portuguesa a todas as associações a todas as autarquias que têm vindo a trabalhar neste sentido para levarmos avante também a constituição da Associação dos Municípios Portugueses do Cabalo que eu entendo também será uma forma de reivindicação junto da tutela será uma forma de estruturarmos oferta de produto turístico ligado ao cabalo e comunicá-lo a nível nacional e internacional porque é um trabalho que muitas vezes individualmente é difícil custa muito dinheiro e o retorno a curto prazo é sempre difícil de obter e por isso é que é importante também trabalharmos mais em conjunto não termos medo de sermos parceiros de trabalharmos em rede porque muitas vezes também ficamos fechados nas nossas comunidades temos uma visão muito paroquial da nossa capela entre aspas do nosso território e nós cada vez mais temos que ser abertos os mercados são globais as comunicações e a promoção do produto tem que ser global e os turistas quando chegam cá para passar uma semana ou duas tem que percorrer o território e tem que viver um conjunto alargado de experiências desde a gastronomia ao cabalo ou é no turismo ou seja Portugal é pequeno é rico muito diferenciado não podemos destruir este património ligado ao nosso mundo rural porque nós já estamos a perceber o impacto da globalização nas grandes cidades nas áreas urbanas Lisboa, Porto e o efeito que está a ter também no pequeno comércio nos hábitos de vida e no impacto que está a ter para os habitantes ou seja quando o turismo sobrepõe a qualidade de vida dos residentes vamos ter um efeito negativo e está a saber o que está a acontecer em Amsterdão Bruxelas em outras cidades europeias em que isso está a ter um impacto negativo e depois o retorno a médio e longo prazo do efeito turístico pode-se desvanecer e este impacto de crescimento no caso português eu acho que temos que trabalhá-lo já na base a diluir e a dissipar turistas para o território e nomeadamente para setores ligados ao mundo rural porque acrescentamos valor temos experiências com muita qualidade muito ligadas a nosso turismo a nossa tradição e ao nosso saber fazer e isso temos pessoas altamente qualificadas no território mesmo sem cursos de ensino superior são pessoas que estão na terra têm conhecimento ancestral sobre a forma de trabalhar e os seus trabalhos no campo e estes produtos estão muito alicerçados a algo que é tão genuíno como saber receber e explicar aquilo que melhor fazemos e por isso eu acho que há um trabalho enorme para fazer falando agora um pouco do caso do Ponte Lima o caso do Ponte Lima é um pouco paradigmático porque há 30 anos atrás abria claro a tradição do cabalo eram os garranos principalmente que é também uma raça autóctone mas tivemos a sorte também de ter um grande apaixonado por cavalos em Ponte Lima e que é hoje também um grande embaixador de cavalo em Ponte Lima e a nível nacional que é o Filipe Imenta e que foi também ele um grande dinamizador da promoção do cabalo e do desenvolvimento do setor equestre em Ponte Lima quer nas ENES quer depois também sensibilizando o poder político para a criação de infraestruturas primeiro com o presidente engenheiro Daniel Campelo depois também com o presidente engenheiro Vitor Vitor Mendes e hoje também continuamos essa linha estratégica e o importante às vezes nisto e acontece em todos os territórios do país nos 308 municípios é quando há uma semente e há uma estratégia para um determinado projeto que os ciclos políticos nunca prejudiquem o crescimento dessa estratégia e acontece muito nos nossos territórios infelizmente em Ponte Lima dada a continuidade dos ciclos políticos tem havido um alinhamento sempre estratégico na valorização do setor equestre primeiro com com a implementação de um conjunto de infraestruturas que são conhecidas se calhar de muitos dos presentes na Expo Lima com picadeiros com restaurante com todo um conjunto de infraestruturas de apoio à atividade para a organização de eventos equestres nos últimos 15 anos organizamos mais de 80 eventos equestres sendo que o que mais se destaca é a Feira do Cabal de Ponte Lima e também temos a consciência que esses eventos equestres são aqueles que do ponto de vista do retorno económico mais dinamizam a nossa restauração o nosso alinhamento e é esse retorno económico que justifica também o investimento crescente por parte do município neste setor neste momento estamos a trabalhar já no projeto para a expansão desta área da Expo Lima para construirmos mais 200 boxes todo um conjunto de infraestruturas de apoio para que seja também ministrado o curso técnico de gestão equina e para também veterinários e salas técnicas ou seja nós queremos dotar aquele espaço de um conjunto de infraestruturas que ao longo do ano possamos por um lado fomentar o ensino possamos prestar serviços ao apoio ao desenvolvimento da atividade equestra mas também possamos organizar grandes eventos ou atrairmos organização de eventos que nos permita trazer cavaleiros da Europa Central e de outros destinos para que aqui possam permanecer principalmente em época de inverno e que possam aqui trabalhar ao longo dos meses de inverno porque assim também combatemos a sazonalidade e damos mais sustentabilidade às infraestruturas esta tem sido a estratégia que nós temos adotado fruto disto temos também o surgimento de novos produtores de cabalos em Ponte Lima e alguns casos também começam a ganhar a sua visibilidade e começam a ter projetos sustentáveis dentro de um ecossistema também ligado aos solares que nós temos no nosso território e com o turismo de habitação que também tem uma marca muito distintiva do nosso território aliada à nossa gastronomia ao nosso turismo de natureza com mais de 80 km cicláveis e que ligam as margens do Rio Lima com a náutica com a recuperação também do nosso barco de água arriba que permite as pessoas andarem e percorrerem as margens do Rio com uma embarcação histórica estamos a tentar criar um ecossistema ligado turístico ligado a produtos diferenciados e com valor acrescentado que nos permita desenvolver as nossas aldeias as nossas freguesias criando projetos também estimulando para que haja agentes turísticos fixados nas aldeias para que sendo que o centro histórico não é muito grande mas possamos dissipar as pessoas pelas freguesias absorvendo estas recursos que são estratégicos mas que ajudam a dar a Ponte Lima também um posicionamento de charme de requinte com produtos de gama média alta para a valorização turística e penso que isso tem se vindo a conseguir afirmar e temos tido felizmente cada vez mais retorno neste setor sendo que não é fácil porque muitas vezes a iniciativa privada para estruturar a oferta para desenvolver os seus projetos de negócio ou tem muita capacidade de investimento inicial porque não é fácil por exemplo mesmo no setor equestre desenvolver um projeto de raiz de início por um jovem sem apoio financeiro e mesmo quando temos apoios do governo ao nível dos fundos comunitários deviam ser aliados ou associados a setores estratégicos e depois valorizar os projetos realmente que têm capacidade estratégica de transformar o território e acredito que muitos desses apoios deviam estar associados ao retorno e não muitas vezes só à capacidade de instalação de um projeto porque bem-se muitos projetos a serem instalados mas que ao fim de cinco anos deram zero para a economia e o dinheiro público devia ser gerido de outra forma para que haja aqui também um certo risco para que o capital fosse apoiado depois sobre o retorno que dá para a economia e nesse sentido acho que o efeito muitas vezes dos fundos comunitários eram muito mais eficazes no território além disso estamos também agora a trabalhar a recuperar algumas tradições que nós tínhamos nomeadamente as romarias a cabalo algumas festividades que são emblemáticas nas nossas aldeias e com isso estamos a atrair também cabaleiros de outros concelhos vizinhos a participarem mas o importante disto muitas vezes temos que perceber o que é que é o produto do turismo ecoeste que nós posicionamos para o mercado nacional e internacional e outro trabalho que tem que ser feito é as dinâmicas que nós geramos internamente para mobilizar a comunidade do concelho a perceberem o conceito de desenvolvimento estratégico do nosso território e se posicionar também para o setor do cabalo porque também temos que ter pessoas que gostem de cabalos que participem nas atividades ecoestes que frequentem os eventos e que se possível também possam produzir cabalos e também tenham filhos que gostem que possam entrar neste setor e por isso nós quando temos que pensar no produto temos que pensar a dois níveis comunidade interna como é que podemos gerar dinâmicas que vai catalisar o desenvolvimento do setor internamente criar boas práticas ter apaixonados que investam no setor e depois trabalharmos o produto para o comunicarmos a nível nacional e internacional e posto isto este é também um grande desafio para os autarcas que nunca desistam dos bons projetos e há bocado falaram aqui do cabal do azeite do vinho Ponto Lima também tem apostado muito forte no setor dos vinhos e penso que o facto de termos apostado fortemente por exemplo na valorização do Loureiro hoje faz com que tenhamos grandes players dos vinhos nomeadamente até aqui da região centro e Alentejo a investir fortemente em Ponto Lima no setor dos vinhos e é este ecossistema que vai fazer com que Ponto Lima tenha mais resiliência e seja muito mais atrativa e capaz para as próximas décadas esta é a nossa esperança também Obrigada Paulo Sousa Eu agora aproveitava talvez estes 15 minutinhos que temos aqui até a final do nosso painel para fazer uma pergunta dirigida a este meu lado direito e esquerdo do nosso painel na dupla perspectiva da dimensão do território e da dimensão mais setorial e talvez pedindo ao Téreo do Chão e a Ponto de Lima a vossa leitura de como é que os territórios e a articulação entre os territórios do cavalo se puder dizer assim de uma forma abrangente podem trabalhar em conjunto porque naturalmente nós todos reconhecemos que os territórios competem entre si os territórios as cidades os países nesta dimensão turística vão competindo entre si depois será talvez da capacidade de articularem e de se articularem e gerarem complementariedade destas várias especificidades que resultará a capacidade de e volto às palavras de Alberto Gradino no início naquela perspectiva de que Portugal nos próximos 10 anos tem potencial de crescimento e voltava-me aqui para si se acha que quais são talvez as eu não quero pedir futurologia naturalmente mas se conseguir elencar-nos as duas ou três prioridades que acha que podem ser mais pertinentes para que e eu acho que esta é talvez a perguntadora para que o segmento do turismo e com este possa talvez ter a maior capacidade de crescimento naqueles 10 anos que falávamos há pouco talvez porque ele seja ainda diminuto e portanto é preciso que ele cresça a um ritmo superior talvez aos restantes Permito é interessantíssimo aquilo que nós acabámos de dizer ali há pouco que nós somos diferenciados e distintos dos outros repare está aqui o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Alta é o Sr. Vice-Presidente de Ponto Lima representa a codularia mais antiga da Europa num mesmo espaço não há uma codularia estatal na Europa que estivesse há tanto tempo no mesmo sítio e representa a vila mais antiga de Portugal portanto uma das vilas mais antigas da Europa portanto é aquilo é interessantíssimo falou há pouco o engenheiro Filipe Pimenta para ver como é que este país isto é um país pouco inteligente é muita coisa e portanto não sei é verdade há aqui uma situação eu vou lhe dizer um dia o Sr. Engenheiro Filipe Pimenta o Sr. Engenheiro Daniel Campil apareceram na Golgan e perguntaram o que é que eu achava o que nós achávamos na Golgan numa feira em Ponto Lima disse acho ótimo isso é a chamada competitividade salutar termos uma aqui na Golgan e as pessoas que vão a Ponto Lima vêm à Golgan os que vêm à Golgan vão a Ponto Lima não querem saber a crítica que eu tive então Muxer agora vai fazer outra feira deixa fazer outra feira do cavalo ali em Ponto Lima portanto é um país mesquinho de invejosos e com horizontes muito limitados olha e foi um sucesso Ponto Lima e Ponto Lima hoje é um parceiro extraordinário da Golgan e vice-versa está aqui o Sr. Presidente da Câmara da Alter que as pessoas não sabem mas eu acho que nós temos que aprender com os erros do passado e foi há 20 anos isto é um passado muito recente em que houve um ministro que chamava Jaime Silva que destruiu o Serviço Nacional Caudélico destruiu o Serviço Nacional Caudélico e atrasou depois é que pegaram depois deram a volta para pegar a Companhia das Zazidas para pegar em Alter porque destruíram o Serviço Nacional Caudélico perdeu-se imenso tempo e a memória é muito curta e depois não se pode emendar determinados erros a tempo e sobretudo um país que vive sempre em políticas politico-partidários vem um mete o outro e depois vem outro partido mete aquele que era o que ele achava que já lá havia e com uma coisa muito grave eu acho eu acho que não estão nos sítios as pessoas muitas vezes que deviam estar eu não me importo nada que um ministro um secretário de Estado ou seja quem for seja ignorante porque nós não conhecemos tudo eu também sou ignorante em muitas coisas agora serem atrevidos é que é gravíssimo os nossos políticos são atrevidos metem-se em coisas que não sabem metem-se em coisas que não fazem ideia absolutamente nenhuma e depois somos nós contribuintes pagamos essa sua ignorância mas sobretudo ignorância atrevida que é gravíssimo um país que o turismo é o responsável pelo grande PIB não tem o ministério do turismo é um país mente-capo é um país pouco inteligente tem que haver ministério do turismo e se querem fazer esta associação de municípios onde a ANTES está integrada e com muito gosto e com muito prazer acho importantíssimo os municípios estarem associados os municípios que são pilar e com estarem associados ou seja o doutor Salazar quando queria que uma coisa não se fizesse fazia uma comissão tipo era inteligente porque fazia uma comissão ponha ali quatro tipos a falar durante um ano e aquilo não se resolve e estas associações muitas vezes funcionam com comissão o turismo de Portugal tem que ter um gabinete de turismo e quest e tem que pôr no gabinete de turismo e quest pessoas que percebam de turismo e quest pessoas que percebam do cavalo tudo o que o mundo rodeia tem que ser criado um gabinete de turismo e quest a nível estatal não vale a pena se não andamos todos a reunir nos congressos aqui nestes encontros que é ótimo de salutar mas não há depois um gabinete responsável para fazer uma decisão legislativa não há não existe ainda eu não sei se está aqui um representante vai catar o doutor João Portugal que é uma pessoa que eu considero imenso não sei se já catava mas sei que vinha à tarde que é uma pessoa que foi é a pessoa é o nosso interlocutor sempre com a Ant e foi com a Lugan sempre um grande interlocutor de turismo e Portugal mas o turismo e Portugal nunca se manifestou nunca se evidenciou a dizer assim vamos estruturar aqui um gabinete de turismo e quest vamos falar sobre turismo e quest e vamos legalizar entre aspas que o turismo e quest não precisa ser legalizado ele já cá está vamos é dar diretivas enquanto isto não acontecer não vale a pena porque não há ninguém responsável governamental que assuma um gabinete e diz o senhor vai para ali ou os senhores vão para ali agora tem que me estar tem que me dar o feedback do que é que se vai passando o que é que nós podemos fazer o que é que nós queremos e para onde vamos porque é um país que geralmente sabe é uma coisa que me irrita imenso é cada vez que eu às pessoas quando encontro uma pessoa é assim então como é que o senhor vai ah vou andando vou andando os portugueses vão todos andando muitas vezes não sabem é para onde vão muito obrigada muito obrigada agradeço a focalização e agora pedia-vos pedia-vos que que rematassem nesta perspectiva de a articulação entre os territórios do cavalo neste jogo de equilíbrio entre a competição de cada um dos territórios e mas a soma positiva que temos que pensar quando pensamos no turismo e com esta escala nacional no seu conjunto e de caminho talvez um pouco das vossas prioridades em termos do que sejam necessidades de apoio provavelmente públicos para os vossos territórios mais especificamente cinco minutinhos mais coisa menos coisa bem desde logo dizer-lhe pela referência de termos a corularia mais antiga do mundo que este ano estará a corularia comemorar 275 anos no dia 9 de dezembro o que daí se vê a importância de tudo que se passou naquele território relativamente ao mundo equestre a corularia para além de tudo que oferece da vivência do cavalo do setor da fileira do cavalo por este conjunto de anos tem um elevado património arquitetónico e cultural que se encontra também patente e visitável ao público e de alguma forma toda essa harmonia esse conjunto de fatores nos diferencia eu não quero acreditar de forma nenhuma que que a futura associação que estamos ainda a criar ainda não está a montar mas que estamos a criar que possa vir a ser uma comissão de Salazar não quero não tenho estou muito longe dessa esperança se assim fosse nem sequer me teria metido nisso é mesmo porque acredito acredito fundamentalmente que a união que possa surgir através dessa associação dê a outro poder alavanca outro poder e um conjunto de vontades mais forte junto do governo um poder reivindicativo que um de pé sim não tem e que juntos teremos com certeza para podermos reivindicar apoios para esta área para o mundo rural para o nosso território em diferentes fatores o cavalo sim é o que é a gênese vai ser a gênese dessa associação mas o cavalo não pode estar desligado no meio que o rodeia não pode estar desligado no mundo rural não pode estar ligado nos ofícios ligados ao cavalo à agricultura é aí que nasce é aí que vive é aí que é o meio natural creio sinceramente que como já aqui foi mais que uma vez referido que este potencial turístico que está à nossa frente que com este poder reivindicativo que juntos possamos ter que possamos acelerar o passo possamos ter mais poder possamos ganhar agora nesta próxima década tentar recuperar aquilo que porventura não foi feito anteriormente esta é a minha esperança e acredito que juntos que possamos dar esse salto muito obrigado muito obrigado Paulo Sousa muito bem em seguida eu acho que os territórios às vezes nem competem assim tanto quem compete é a escolha linear de quem visita o território porque muitas vezes nós temos é que cooperar e temos que ser muito mais positivos na afirmação pública que fazemos porque se queremos ter clusters se queremos ter massa crítica nos territórios temos que cooperar muito mais não há volta a dar porque sozinhos não vamos a lado nenhum nem somos nenhum destino a nível internacional e temos que perceber se queremos viver num mercado global temos que pensar mais um bocadinho do que isso senão afundámos-nos completamente depois a outra questão que eu acho que é importante que é a ideia que nós temos da constituição da associação tem esta questão do poder reivindicativo dos autarcas unidos também tem força juntamente com as várias associações porque muitas vezes a tutela ao nível do poder estatal não existe uma estratégia objetiva e clara que possa ser consensualizada pelos territórios com apoios com a estruturação da oferta turística com a criação de valor muitas vezes tem que poder reivindicativo ir de baixo para cima e chegar-se a consensos e tentar realmente encontrar soluções porque senão passam anos passam décadas e na verdade continua tudo igual e não pode ser eu acho que temos que sermos dinâmicos e temos que ser empreendedores neste processo conjunto além desse poder reivindicativo há coisas que se podem fazer preparar candidaturas para fundos comunitários podermos também termos projetos ao nível de infraestruturas entre as autarquias que possam ser consensualizadas e muitas vezes partilhar boas práticas que é uma coisa que muitas vezes não fazemos mas temos que fazer e temos que aprender com isso há erros que se cometem ao nível do desenho de infraestruturas para o setor ecoeste e noutras áreas que muitas vezes os nossos técnicos que temos dentro de casa não percebem nada do assunto e fazem projetos naquilo que lhes vai na mente mas na verdade temos que ir ver bons exemplos para depois sabermos adaptar à nossa realidade o nosso território todos os conselhos são diferentes com histórias diferentes com pessoas diferentes ou seja há tanta diversidade social, económica cultural, patrimonial dentro de cada conselho que eu acho que não há competição direta nenhuma o que eu acho é que temos que aproveitar essas sinergias e aproveitar o melhor que nós temos dentro dos nossos territórios pessoas, recursos todos os patrimónios que nós temos e potenciales ao máximo e é neste intercâmbio que está a riqueza do nosso país senão éramos lineares uma valente planície eu acho que não somos temos muitas coisas boas para oferecer e para promovermos excelente gastronomia a nível nacional e temos que fazer também um bom trabalho de promoção da nossa gastronomia tradicional qualquer dia só fast food espalhado pelo país inteiro que é outra luta que nós deveríamos ter também porque atrás da gastronomia estão as economias circulares e os nossos recursos endógenos que é outra luta que também temos que fazer entra no meio deste ecossistema económico que gera riqueza que dá subsistência às nossas famílias e que proporciona bem-estar e qualidade de vida às nossas populações porque é outra coisa que nós temos de ter em atenção olhamos para o setor primário ou então a manutenção da paisagem que é outro dos atrativos do nosso país vai-se perder rapidamente e está-se a perder rapidamente o eucalipto a tomar conta de muito de muita floresta desordenada sem políticas públicas sérias e objetivas para o desenvolvimento florestal do nosso país e vemos aí conselhos inteiros a ser devastados cheios de eucaliptos em quem lá investe o privado o retorno que vai ter é muito menor fruto da falta de manutenção da paisagem e o cabal contribui para a manutenção da paisagem um banheiro a todos e muito obrigado Meus caros muito obrigada pelos vossos contributos tenho certeza que as notas que retiramos deste painel em torno do impacto económico do turismo e quest serão úteis até ao longo do dia e dos restantes painéis aqui um bocadinho em termos de reflexão e de debate conjunto destas ideias retiro daqui uma excelente mensagem que é do potencial e da expectativa de crescimento e de capacidade de afirmação do turismo equestre em Portugal nós temos de facto fatores que lhe dão indícios fortes temos uma potência natural do nosso país do nosso território levamos também algumas dimensões em que é preciso apostar em que é preciso investir falamos aqui de formação de recursos humanos falamos também de investimento em termos infraestruturais falamos sobretudo de um quadro de uma moldura política que reflita a capacidade de investimento neste segmento turístico portanto parece-me de facto recados importantes estamos aqui a falar de representação setorial que traduz aquilo que também considero muito relevante uma mensagem muito relevante de hoje que é de que estes territórios estão a trabalhar em conjunto e verdadeiramente conscientes de que unidos terão talvez mesmo a capacidade do segmento do turismo e com este se afirmar verdadeiramente ao longo dos próximos anos espero que tenha sido um painel interessante esclarecedor para os presentes e mais uma vez agradecer à organização pelo evento muito obrigado aos nossos colegas de painel até breve agradecer